Olá criaturas e criaturas, eu sou Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você. Oi, que que é isso, Zé Douradinho? Você vai fazer sabão com fogo, Zé Douradinho? Essa água, né, eu tô mostrando, quentando a água, eu vou fazer um sabão que hoje é o sabão melhor que eu já fiz até hoje, eu tô para falar que eu não consegui fazer e se brincar não consigo fazer o sabão melhor do que esse. E para isso nós vamos usar água quente. Para esquentar essa água nós estamos usando o nosso fogarilho que nós fizemos, que tem um vídeo aí no canal que também foi o melhor fogarilho que eu já fiz até hoje, ele é aí mais simples. Aí você viu que tinha um tiquinho d'água, nós banhamos a lata e o trem um pouco pra brebeio, não? E a descrição do vídeo desse fogarilho tá aí, o link do vídeo desse fogarilho tá aí na descrição desse aqui. Para isso, para esse sabão de hoje nós vamos gastar 4 litros de óleo, 4 litros entre aspas, viu? É 3,60 litros, né? Isso mesmo, 900 ml, né? 3 litros de óleo, 2 litros de, deixa eu me estranho, é alvejante, isso, alvejante, nós estamos usando alvejante sem cloro, você pode usar água sanitária com cloro, sem cloro, é a sua preferência, vamos usar também 1 kg de sabão em pó, dá a sua preferência, 1 kg de soda 99, 1 litro de água para modo de sorver a soda, entendeu, gradouro? Você pode ficar sossegado que vai estar também a receita na descrição. Para isso, nós vamos usar 2 bar de prático, para que 2, é? Um para fazer a lixiva e o outro para fazer a mostura, é danada. Vamos usar os apetrechos, né? Óculos, máscara, luva, manga comprida, butina, isso, size to size, é isso mesmo, tem cabelo protegido, primeiro nós põe a água, lembrando que a água é o sorvente, né? E a mostura para fazer o lixiva é soluto no sorvente, então é soda na água e nunca água na soda, viu? Para abrir essa vazia nessa tampa, eu já expliquei para você um lado de vez, é bem complicado, tem duas, complicado e fácil, viu? Tem duas setas, uma na vazia e outra na tampa, você junta as duas, aperta e puxa um tiquinho para a riba e roda um tiquinho para lá, um tiquinho para cá, o azeite nem precisa roda, ela sobra, tá? Cuidado com isso, que se sair de carquiativo, pode espirrar no seio e machuca, viu? Vai fazer o problema. Na hora de você despejar a soda na água, nós viramos aí a vazia para ficar assim mais perto, a vazia mais perto da água e não deixa a vazia molhar lá na água, viu? E vai apanhando devagarzinho para não espirrar também. Essa reação, se você deixar cair de uma vez, além de poder espirrar, pode provocar até uma explosão, né? E pode, isso aí não é brinquedo não, tem muita gente que acha, não, tô acostumado a fazer com esse trem, você sabe que quanto um equipe que mata e o que prejudica e o que provoca o acidente é o excesso de confiança, sabia disso? É, você tem que trabalhar todo dia como se fosse a primeira vez, né? Se você estivesse trabalhando com todo cuidado do mundo, em qualquer coisa, ferramenta, né? Máquina, solda, química, essas coisas, todo cuidado é pouco, viu? Isso não é brinquedo não, né? Criança longe mesmo, criança e animal bem longe, viu? Agora eu vou ganhar de barra e eu vou começar a fazer mistura, que é isso, cedradinho, vai capar porco? Ah, não, usando o moretezon, é, não, 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 pra abrir os litros de óleo, os litros, entre aspas, viu? Já não tô fazendo aí com quatro, chamamos de litro, mas isso aí é 900ml, você já sabe disso, pode fazer com quatro litros de verdade mesmo, ou então com quatro frascos desses, né? E aí essa é da sua preferência. Então botamos lá, despejamos o óleo primeiro, né? Você pode fazer com óleo usado? Pode, só que a qualidade é um tiquinho diferente, mas pode também, viu? Pode, da marca que você quiser. Bom, despejamos aí, misturamos aí o óleo e o arco, né? Você viu despejando os três litros de arco, agora se fizer um tiquinho de mistura, da mistura, agora vamos botar a lixívia. Lembrando que esse vídeo, gente, ficou um tiquinho graduado, mas vale a pena você esperar até o final, que o resultado é, 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 é chico demais, chico no último mesmo. Você tá vendo que na medida que vai põendo a lixívia, eu não quis correr demais, acelerar demais, pode você entender direitinho o processo. Agora tem que escurecer, viu? Eu digo que tem que escurecer, se você for fazer um sábado ou um litro e não escurecer nessa hora aí, você pode dispensar os, né? Como é, como é, como lá diz, de volta a prancheta, o pranchamento que o treino prestou. Se não ficar escuro assim, pode largar que não vai prestar o seu sabão, viu? Então essa reação aí é, 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 como é que fala? É imprecedível. Ah, nem, Andrei. Mesmo. Depois que escureceu, você continuou mexendo, não para não, viu? E você viu que boi botando devagarzinha na mistura, agora vai começar a saponificar, você vai ver que vai começar a juntar a nata, ó, já começou, a nata e porriba. Esse processo, dependendo do óleo, do que você vai usar, de maneira que você vai misturar isso aí, às vezes taia e vira uma massa, às vezes vira uma coisa gosmenta, nós virou fogodão doce. Olha aí que viram que coisa. Ah, não, você atrapalhou, treitudo, atrapalhou, não, carma, só. É, agora vamos pra cá de bard, porque aquele bard, ele é muito fraquinho, né? Exclusivo, aquele até perigoso, porque esse processo aí esquenta muito, chega, chega a, perto de 80, 90 graus, nele, chive e tal, é, pra se, pra, riba de 60 graus, é tranquilo. Então, usar um bard que tenha resistência, pode ser o mais lindo que esse também, não tem problema não, viu, grama? Você tá vendo que, olha lá, a, já juntou uma nata pro riba ali, né? E a sabão, o que ficou grudado aí no bard é sabão, no desperdício, senão vamos aproveitar direitinho, porque isso aí faz parte do processo, do sistema, então vamos devolver pro bard pra continuar fazendo sabão. Se você tirar isso pra lá, vai fazer falta. É, vou te contar pra vocês, né? E agora continua, né? Continua o processo aí. Lembrando, se você se inscrever agora, pra nós, nós agradecemos, viu? Pode se inscrever aí, dá aquela likeada com força, né? E nós ficamos satisfeitos. Tá vendo que agora tá, né, já, o processo aí de sair de fumaça, aí ó, tá saindo uma fumacinha. Essa fumaça é da reação do arco com a água, com a água, com a soda, com o óleo. Então, o uso da máscara aí também é muito interessante. Tá vendo que tem uma fogadeira aí, tá perto, mas o que tá saindo da fumaça é do sabão, viu? A fumaça, mas, ah, não, a fumaça é chanel, não, é de dedo barco. É, ah lá, você tá vendo? É o gudão doce mesmo. Ai, o que que é isso? O é de aranha. Não, é o gudão doce. Quer ver? Vai grudar tudo na panela, vamos acelerar. Agora que a fumaça que vem de lá, agora é azul, você viu? A fumaça é diferente, agora é do fogo. Aí, tá vendo até o fogo lá, né? É, aí, tá vendo? Falei que era o gudão doce. Ai, ia. Ah, vai te contar pra você, vai, o que que é isso? Aí, estragou, estragou não. Ah lá, você continua mexendo, ele vai ter que endurecer. Muita gente fala que não carece esperar endurecer. Você pode começar a mexer assim que virou, já fez a galanata, você pode misturar água. Bom, é, cada hora a gente faz uma experiência diferente, né? Que é, nós que é formador de opinião, vai, é, vai misturando. Nós não esperamos, não esperamos endurecer, mas também, né? Esperamos, bater mais um pouquinho. Pedir uma oscila do Maria, ela tá já tirando a água direta da panela, lá da vaso da lata, já pra, pra bacia, mexamos pro sabão. Nós, essa bacia, essa vazia é médio, mais ou menos, na faixa de um litro e meio, é dois litros, né? Nós estamos calculando que cada cacerolada dessa aí, cada tigelada, mexamos, copada dessa aí, um litro e meio. Põe uns seis vezes, se você contou, ou quiser contar, seis vezes. Então, vamos calcular que nós botamos aí de, de oito, é, nove litros por aí, né? Sete a nove litros de água quente, quente frevendo, viu? É, nós botamos quente frevendo, o barro chegou até a demolecer, né? E o trem virou uma água mesmo, ó, água de batata por isa, douradinho. O trem agora tampaiou tudo, desandou aí, que, como é que faz os trens? Vamos botar no tanquinho. Essa é a primeira vez que nós vamos fazer o tabão de tanquinho, né? Muito prático, gostei muito desse processo. Você vai ver que maravilha. Realmente, aquilo que eu falo, que eu sei, sempre falo que eu sei, me bater. Ah, eu bato o sabão com um cabo de roda. Aí, eu bato com uma pazinha. Aí, eu bato até com, é, com um cano de PVC, né? O processo melhor que eu já fiz até hoje foi, por isso que eu falo que o sabão é o meu, a sabão que eu já fiz até hoje, porque foi feito com tanquinho. Batendo mesmo nessa velocidade aí, constante, constante, e por muito tempo. E ponhando a água aos pouquinhos. Você vê que nós botamos uma mangueira aí, ó, a mangueira tá caindo na água aí. Não aceleramos, não. Deixamos assim onde cantamos. Deixamos um tempo batendo aí, mais ou menos uns 20 minutos, 15, 20 minutos, né? Batendo, o tanquinho desligou umas três vezes, e nós continuamos. Porque eu aprendi aí num vídeo, eu extrudei o quinto, com quem foi. Só isso que eu sei de nós dar. Que a água, assim, em vez de você despejar, ah, vamos botar 10 litros de água, vamos botar 20 litros de água, põe 5 de cada vídeo, despeja, pá, despeja, pá, aquilo tem, não funciona, viu, gente? Esse processo, se você botar devagarzinho desse tipo aí, é muito mais melhor do que melhor, viu? Agora vamos despejar a nossa, o nosso, que seria a água sanitária, no nosso caso é um, acho que mais estranho isso, alvejante, né? É, vamos também devagar, né? Dentro do processo ali, juntamente com a água e em movimento, isso também é muito interessante. O próprio processo funcionar, continuar e dar certinho, você tem que seguir as normas. Não adianta você querer extrapolar, não, aí eu faço sabão de gênero, eu boto 10 litros de água, eu boto 20 litros de água, não fica bom, viu? É por isso que eu tô falando, que eu nem imaginava o resultado que vai ficar, que vai dar esse sabão. É, realmente, eu posso garantir pra você que nesses 4 anos, 3, 4 anos que eu faço sabão, eu nunca tinha feito um sabão desse tipo. É o primeiro, e pode ser que eu consiga fazer outro, ó, já começou a engrossar, viu? Já foi, depois que pôs o banqueador, como eu chamo, o avejante aí, o trem deu uma de mudada, na transparência, né, já deu uma melhorada, o tanquinho desligou, nós ligamos de novo, você tá vendo que lá vai virando um mingau, aí ó, eu também não acolerei mais pra acabar o vídeo, de pressa, pra liberar o C, porque eu queria explicar e te mostrar isso aí, o quase o passo a passo, não é bem o passo a passo, nós gastamos aí mais de meia hora pra fazer sabão, mas cortamos aí, botamos nas partes, mas interessante pra você entender direitinho e ver o valor que tem de um negócio bem batido, bem mexido, né, e dentro das, das, tem que ser água quente, Zé Treino, eu já fiz com água quente, fria, morna, tá, e eu acredito que, eu não sei agora se é só água quente, ou se for o processo do tanquinho, você tá vendo lá que, tá bom, mas não chegou lá naqueles treinar, naqueles buraquinhos do tanquinho, eu não sei quanto que o médico pega esse tanquinho, mas você viu que a mangueira tava longe, a mangueira tá parada desde o começo, né, e vai ficar até o final, e você vai ver que tava longe, ela tá engrossando, e é justamente pra isso, pra você ir acompanhando a evolução, né, e a quantidade de água bem devagarzinho daquele tipo, e bom, gente, pois, que já tá bem grossinha, agora que vai chegando nos buracos, chega naquela, naquela, naquele quadrozinho do tanquinho, ó, já vamos despejar o sabão, no nosso caso, nós estamos usando esse aí, se você quiser usar um daqueles mais favorosos, né, ou outro processo, outro sabão mesmo, pra que, Zé Treino? Bom, esse sabão tem muita gente que usa, assim, pra dar cheiro, pra dar mais qualidade, porque ele é um detergente, né, vai te, logicamente, vai te dar mais qualidade, e eu garanto pra você que, além disso, ele vai aumentar muito o volume do seu sabão, né, a quantidade, além da qualidade, a quantidade também, né, você vai ver agora, depois que terminar de botar o sabão, a diferença que vai fazer, né, na, 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 na textura do sabão, e outra coisa, é, aquele, aquele, é, como que fala, aquela tonalidade, e aquele, ah, setinado, o seu, o seu sabão, no final, vai ficar com a textura setinado, que é, também, promove esse sabão aí, que nós botamos aí, você pode botar essa marca, ou qualquer uma outra marca da sua preferência, tá bom, o treino, é, e o treino, nossa, mas o treino, e agora, ah, lá, você tá vendo que o tanquinho, lá vai, tá que nem com medo de leite, no começo, começa naquela forma, danada, naquela velocidade, danada, e depois ele não vai aguentando mais, já tá vendo, o negócio tá engrossando, então, depois que pôs o sabão, esse, despejou esse sabão aí, é, o sabão, quase que para, eu ainda pensei, esse tanquinho ainda tá, é aquele que eu arrumei o carvãozinho dele, misturado com um pau, né, é, eu fiz aquela gambiarra, que eu vou largar aí no vídeo, na descrição também o vídeo, como é que você troca um carvão num tanquinho, esse carvãozinho tá, são as lasquinhas, as tilanguinhas lá do motor, né, e eu botei com pau e papel alumínio, e eu falei, agora esse trem cabe de estragar, o sabão meu fica no meio, mas eu ajudou que deu certo, eu peguei o remo ali, eu vou ajudar o tanquinho, porque senão não rodava, você imaginar tanto que esse negócio tava, tava grosso, né, porque quando a Maria enche o tanquinho de roupa, ele roda em toda velocidade até o final, com roupa até pra boca, você viu, você tava parando ali, porque realmente o negócio tava grosso mesmo, tava bem duro e pesado, pra lá, já tá chegando na boca da mangueira, aí chegou a ponta da mangueira, já enfiou pra boca abaixo, já sumiu com a boca, tá dentro do sabão, então quer dizer que, ó, tá vendo a textura, olha aí esse mingau, né, ó, parece que esse mingau, não deu até vontade de comer, mingau de maizena, ó, mas ficou muito, deu até fome agora, ó aí, e o que é com cheirinho bom, não, sabe, eu não ponha mais nada não, foi só isso, eu não ponha bicarbonato, não ponha sal, não ponha nada, foi só a, a, isso que eu tô te mostrando aí, e o trem realmente ficou muito bem, tá lá, chegando na boca do tanquinho já, ó, aí, agora, agora parou, você viu, lá, agora chegou na boca do tanquinho, a, a, a mangueira apareceu, né, ficou um pouquinho, então, encostou na mangueira, né, ficou fartando ali, o que, uns cinco centímetros pra acabar, pra derramar, né, pra chegar na boca do tanquinho, cinco, né, enquanto isso, o Dom Maria aproveitou a água quente, mas a menina, foi lá e matou dois cantantes, né, o filho do galo, falou, vamos aproveitar essa água quente, nós não podemos perder, não, aqui é assim, nós, nós, do porco, quanto mata, nós aproveitamos até o grito do danado, né, né, então, o frango, também, a água tava quente, foi o colega Dom Maria, vai aproveitar essa água quente, mata uns frangos, ela falou, matou dois, né, vamos aproveitar, fala nisso, eu vou fazer um depenador de frango pra elas, né, vai ficar puxando pena de pena em pena, que não dá trabalho demais, logo, logo, vamos fazer um depenador pra te mostrar pra você aí também e pra ela. Bom, eu não mostrei tirando, mas toda vez que você vai fazer um sabão, um produto aí, você tira lá uma tilanguinha lá, qualquer tanto, pra você botar num copo em separado, pra você ver a reação, é, que no copo ali, é, tanto químico quanto isso aí, né, o, como é que fala isso, três, ah, eu esqueci que me chama, ó, você tira uma tilanguinha pra você ver o resultado final, que você, isso aí em poucas horas, agora você fica sabendo como é que vai ficar o seu sabão amanhã, na hora que ele descansar, aí, tá vendo a textura dele, e isso ainda no mesmo dia, lá, uns minutos, pouco, disposto, nós terminou, a tilanguinha que eu tirei lá, pra, pra mod mostrar, né, pra mod ver o resultado, aí, tava bonito, olha que textura, olha que coisa mais maravilhosa, satisfaz também, agora no outro dia, vamos voltar no outro dia pra ver, olha lá, aquela tilanguinha que eu tava mexendo, que ela vai, olha lá, um grosso, tá, eu, virou, é, geleia, geleia não, que eu tenho, gelatina, aí, você vê, nossa, aí, você vai falar assim, tem essa pessoa que fala assim, que tem quatro, a gente não prestou, não, Zé Adraninho prestou, não, ficou babento, sabe, porque tem gente que gosta de falar isso, nossa, já tem gente que, acesse os vídeos pra poder falar mal, né, só pra procurar defeito, né, precisa procurar defeito, não, eu sei que tem muito, tem um lote deles, né, mas que isso aí, olha lá, olha que trem mais bonito do mundo, olha aí, nossa, eu estava dentro do tanquinho, olha lá, viu, liguei o tanquinho, quem diz que roda, olha lá, devagarinho do trem, olha aí, não, não, Zé Adraninho, pode pôr mais uns 20 litros d'água, pode mesmo, mas não vou pôr não, viu, vou deixar só isso aí, olha, olha aquilo que eu falei, tem que ser sedoso, sedoso, olha aí, olha que trem bonito, agora, você fala o negócio da mistura, misturado, quanto mais bem misturado, melhor, né, você vê o do sabão que eu deixei, ó, ficou, apresentou lá um, 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 estingazinho do sabão, olha aí a textura, é, o sabão, o vídeo tá, não tá acelerado, tá normal, você viu, eu, o tanquinho não quer rodar, tá bem devagarzinho, porque realmente tá pesado mesmo, olha aí, e eu vou engarrafar ele, lá diz o outro, é vazado desse tipo, pra mostrar pra você quanto deu de sabão, isso é praticamente gel mesmo, viu, olha aí, as breboias não saem, elas tá lá dentro, lá não saem pra fora não, tanto que o negócio tá engrossado, tá duro, né, é gel puro, vamos botar nas, nas vazias, eu tenho aí, dois desses galões de vinte litro e, e quatro, vamos ver quantas que vai dar de, daqueles de cinco litros, né, olha lá, eu não quis botar mais água não, vamos deixar do tipo que tá, fizemos um teste da escumba, muito bom, no final, você vai ver, nós lavando o tanque aí pra ver, né, pegamos esse tanquinho no finalzinho e viramos ele de cabeça pra baixo, né, quando você vai fazer no tanquinho, você pode ir tirando a vazia, eu penso pela mangueira, mas o ideal é que você põe o tanquinho numa parte mais graduada, é mais harta, pra depois você ter facilidade pra tirar ele da, pela mangueira, né, fica bem pior, e foi a primeira vez, bom, aí, ó, já enchei umas vazias tudo, deixei essa parte, não, os adrenos de sabão não pode pôr em pé, mas eu sei, é só pra te mostrar mesmo, só pra você ver a transparência dele, né, você tem uma loção aí no outro dia, como é que ficou, ó, agora vamos lá, lavando o tanquinho, né, isso aí foi um dia antes mesmo, assim que nós acabou de, já botamos aí uma quantidade boa de água, pra você ter a loção da escuma, e se escorreu, enquanto deu, foi, sabe que tava churro na parede, aí, ó, boca de cajurro doido porinho, né, muito bom mesmo, né, bom, é isso aí, né, eu acho que dá pra você fazer um, tá aí, ó, dez, vinte, trinta, cinquenta, setenta, setenta litros de sabão líquido concentrado, feito com um quilo de soda, facinho de fazer, que você viu aí no vídeo, tá bom? Você pode desmembrar aí, né, botar aí mais uns vinte litros de água, tranquilo aí, fazendo uns noventa litros de sabão, com apenas um quilo de soda, ha, fina, fineném, espero que você já gostou, né, que já likeou lá no começo, se não likeou, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, continua assuntando o nosso canal, que tem muita coisa, quem sabe você acha alguma coisa que presta aí, tá bom, grande? Um abraço, fiquem com Deus, até mais, e na fina, fineném, até! Legenda por Sônia Ruberti